Passado o primeiro impacto da tragédia, as famílias das vítimas agora têm uma dura missão, reunir forças para se concentrar nos pedidos de indenizações. Um processo lento que pode levar meses e até anos. Além da burocracia com a companhia, a espera também esbarra em um ponto importante, as investigações. Os olhos estão cheios d'água. O gaúcho José Carlos perdeu a filha Eliane no acidente com o Airbus da TAM. A angústia é maior porque o corpo ainda não foi liberado. O momento é de dor, mas ele e outros parentes de vítimas vão ter outra difícil missão, lutar pelas indenizações. Eu espero que seja o mais rápido possível, para a gente cobrir todo o funeral que a gente provavelmente vai gastar. A TAM lamentou a dor das quase 200 pessoas que perderam a vida e já garantiu que vai pagar todas as indenizações. Mas ainda não fala em valores. Especialistas dizem que neste caso é direito de todos receber o chamado seguro obrigatório, que é de 14 mil e 800 reais por família. A companhia aérea é responsável. Estou te levando de um ponto a outro. Mas ele foi quebrado no meio do caminho. Não se define culpas dessa forma, mas se define a responsabilidade. Quem explica é Sandra Assali, que perdeu o marido na tragédia de 96, em que o Fokersen da TAM caiu no Jabaquara, em São Paulo. Hoje ela preside uma associação criada especialmente para ajudar parentes de vítimas de acidentes aéreos. E faz um alerta. Peça ao seu advogado para fazer com você um cálculo dessas despesas essenciais que esse provedor trazia. E junte os comprovantes. Outra recomendação aos parentes das vítimas é para que não assinem qualquer papel ou documento que tratem das indenizações. Até porque os valores variam muito. Neste caso, a espera pode ser ainda mais longa, porque outros responsáveis pela tragédia podem ser apontados no futuro, como a Infraero e o próprio governo federal. Mas isso só as investigações irão dizer. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo explica que já existe um parâmetro para as ações indenizatórias. Para os casos que envolvam evento morte, eles estabeleceram um parâmetro, um valor de 200 salários mínimos, equivalente a aproximadamente 90 mil reais. Para quem perdeu um parente na tragédia, uma certeza, nada pode trazer de volta o que eles tinham de mais valioso. Mas nada disso vai trazer minha filha de volta. Tudo que eu queria é chegar em casa e encontrar ela. Mas infelizmente não vou encontrar. Então, vamos lá.